Os meus caros amigos Leão, ora bem, meus amigos Leões, para vocês, vocês também já me ouviram falar que esta questão dos Eclipse e do Norte, do Sul, do Caranguejo, do Capricórnio, já tenho vindo a falar nisto em vários vídeos, ela está a passar numa área que tem a ver com a vossa questão profissional, ok? Tem a ver com o vosso dia-a-dia, a vossa rotina, para quem trabalha é a questão do trabalho, mas se não, a questão só do dia-a-dia, da rotina, daquilo que acontece à vossa volta, ok? E o que acontece aqui é que vocês são pessoas que dão muita importância à rotina, ok? A assumir os compromissos, a fazer as coisas corretamente, tudo muito legal, tudo muito direitinho, ok? E estes Eclipse e todas estas situações que vêm a ocorrer aqui nestas áreas ultimamente, têm-vos mostrado que não é preciso ser assim tão certinho, tudo tão bem arranjadinho, tudo tão legal e direitinho, ok? Vocês podem ser mais flexíveis, vocês podem deixar fluir mais, até porque quando vocês deixam fluir mais, vocês têm mais disponibilidade para se poderem divertir mais, para poderem viver mais, para poderem explorar mais o mundo, para poderem se sentir melhor com vocês próprios, ok? E agora, esta lua que surge agora neste dia 24 e 25, é uma lua que vai tocar a vossa área da expansão do conhecimento, ou seja, alguma coisa ligada com alguma coisa que vocês veem num filme, leem num livro, uma viagem que vocês façam, um curso que vocês estejam a fazer ou venham a fazer, ok? Isto é algo que vos vai trazer, assim, tipo um ensinamento que seja importante e que vos faça perceber melhor esta questão do eu tenho que olhar mais para mim, eu tenho que ser mais flexível, eu tenho que gozar mais a vida, não posso ser tão sério na minha rotina, não posso falar as coisas assim tudo tão sério, tenho que saber viver mais, ok? E é isto que esta sabedoria vos vai trazer, ok? O insight, a luz, para vocês conseguirem ver as coisas de uma forma diferente, ok? Por isso aproveitem bem estes dois dias, prestem bastante atenção às coisas que vos acontecem e depois façam a vossa lógica, percebam o que é que vocês têm que trabalhar e façam esse trabalho para poderem aproveitar as energias dos astros, ok?